Eu sou do PT antes do PT nascer. Eu me chamo Hamilton Pereira, mas eu tenho dois nomes. Já tive mais, mas os mais conhecidos. Eu fui registrado tardiamente, aos nove anos de idade, quando concluí o curso primário. E minha mãe chegou para o meu pai e disse, precisa registrar o menino, porque senão ele não tira o diploma. Então eu fui registrado nove anos depois, de maneira que não se sabe exatamente qual é a data do meu aniversário. Porque o tabelião perguntou para o meu pai, que dia que ele nasceu? E meu pai vira para mim e diz, que dia que você nasceu? Eu falei assim, eu não sei, acho que é 26 de julho. Vai perguntar para sua mãe, eu sou o sétimo filho. Acho que minha mãe já tinha tido tanto filho e estava tão distraída que não lembrava exatamente a data. Então a dúvida era se eu nasci no dia 26 de julho ou se eu nasci no dia 6 de julho, ou seja, 20 dias antes. De maneira que eu trabalho com essas duas expectativas, a controvérsia sobre a data do meu nascimento. Eu nasci assim, Amildo Pereira. E muitos anos mais tarde, eu adotei um outro nome, que é o nome talvez mais conhecido que Amildo Pereira, que é o nome com que eu firmo meus poemas, que é Pedro Tierra. Então eu tenho aí, apresento para vocês essas duas figuras, Amildo e Pedro. Morava em Goiânia, e começamos a trabalhar. Há uma grande batalha que se trava pela legalização do PT. Porque a legislação era muito restritiva. E eles, na verdade, não imaginaram que a gente seria capaz de superar os obstáculos. Os nove estados. Os nove estados. Os 20%. Os 20%. Alguém diz, talvez o Dulce tenha contado isso para vocês, mas alguém perguntou para o doutor Tancredo, o doutor Tancredo e esse povo aí do Lula, de que estão querendo criar um partido. E o doutor Tancredo, do alto da sua sabedoria, disse o seguinte, meu filho, não se preocupe com eles. No Brasil, só quem cria partido é o Estado. O doutor Tancredo errou. Porque, quer dizer, eu dizia, lavrava na sociedade, na base da sociedade, um impulso muito forte. e com o movimento operário que estava resolvendo uma contradição que o movimento dos trabalhadores no Brasil não conseguia resolver. Há décadas, que era o quê? A política econômica da ditadura concentrou em grandes plantas industriais uma soma considerável de operários jovens que já eram filhos dos operários anteriores que tinham vindo do campo. Já era um movimento operário urbano, nascido na cidade. O Lula, ele vem, o pessoal diz assim, não, mas o Lula é de Pernambuco. É, de Pernambuco, porque o Lula é o Brasil. Mas o Lula não aprendeu política em Pernambuco, ele aprendeu política dentro de uma fábrica. Foi aí que ele aprendeu. Então, a cultura política do Lula é formada por um movimento operário moderno que era incluído na economia, porque estava no setor de ponta da economia, a indústria automobilística, mas era excluído da política. Então, esse instrumento era um instrumento para resolver a contradição, criar um partido que desse voz a esse movimento operário que não falava apenas para o movimento operário urbano, falava para os trabalhadores e pelo apoio que tinha da Igreja Católica, ele conseguia falar com os pobres do país, que ela vivia naquele momento, digamos, o momento mais fecundo da teologia da libertação. É um momento muito bonito, muito fecundo da esquerda brasileira. É aquilo que eu dizia, que o PT que se formaliza no Sion no 10 de fevereiro, ele é o ponto de encontro entre a esquerda que havia sido dizimada pelo regime, os sobreviventes dessa esquerda, e o movimento operário moderno concentrado no ABC, que era a sua principal referência, embora a gente tenha uma levada e tenha o Rio de Janeiro, tem outros centros industriais, o PT é o momento de encontro daquilo que havia de mais significativo desses movimentos, dessa militância que havia sobrevivido. então, ele tem a capacidade de puxar. Veja só, no Sion, quando entra pelo corredor, entre os bancos ali, entra a figura, só que o PT é um milagre, mas é um milagre porque ele estava falando não a partir de uma concepção teórica prévia, ele estava procurando resposta para um problema concreto, ou seja, é preciso conferir aos trabalhadores brasileiros, construir a partir deles uma alternativa de organização para a disputa política. política.